Salve, salve, YouTube! Eu sou o Mamute e, galera, mais um vídeo de cartinha aqui no canal. Se você gosta dos vídeos de cartinha, já sabe, ó, segunda-feira e quinta-feira aqui no YouTube, às 18 horas. Valeu, moleque! Esqueça tudo, rapaziada! Lembrando, se você quiser comprar produtos, cartinha, Pokémon, Yu-Gi-Oh! One Piece, seja lá o que for, TCG é na Plus Power Shop. Todos os produtos que a gente pega aqui são da Plus Power Shop, tá? Plus Power Shop.com.br, pode apontar para o QR Code, tem link na descrição desse vídeo, tem comentário fixado mandando lá para a loja e lá você pode usar o cupom MAMUTE5 para ter desconto. Mas não é só pelo desconto, tá? É pela confiança, pela qualidade, pelo carinho, a certeza que vai chegar tudo certinho na sua casa, tá? Plus Power Shop.com.br, a gente garante, tá? Pode pegar suas cartinhas lá. Por sinal, eu peço aqui, por favor, cara, se você compra cartinhas, compra lá na Plus Power Shop, bota o cupom MAMUTE5, porque é pelo cupom que eles conseguem saber que você foi lá e comprou por mim, tá? E quando você usa o cupom, além de você ganhar desconto, isso também me ajuda a continuar tendo patrocínio aqui e trazendo mais vídeos de cartinha para vocês, tá? Sem uma loja fortalecendo, seria impossível a gente fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal, tá bom? Então, rapaziada, hoje a gente vai, novamente, ó, vamos mandar 10 pacotinhos aqui, ó, de coroa estelar, porque eu quero completar essa coleção, tá? Ainda estou longe de completar, mas a gente, esse mês, vai ter muito pacotinho de coroa estelar para abrir. Então, eu vou focar na coroa estelar, porque eu quero completar a minha coleção, tá? Já vou até pegar, ó, estou confiante, velho, hoje eu estou confiante, já vou até pegar aqui, ó, os meus apoios aqui de cartas raras, porque vai vir e a gente vai botar as cartas raras aqui, tá? Confia, moleque, vamos lá. Vamos começar logo com Lapras, porque é Pokémon 151, primeira geração, primeira geração, não tem como dar errado, moleque. Lembrando aí, ah, você achou que eu ia abrir? Não, antes disso, eu preciso que você, ó, faça aqui a nossa reza braba, as nossas mãozinhas aqui no chat, vou fechar os olhos aqui, vou te dar 10 segundos para botar as mãozinhas aí nos comentários, vai, mãozinha, 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 bota a mãozinha para dar sorte, moleque, bora, agora a gente já fez a nossa mandinga aqui, vai dar certo, moleque, confia, vambora, 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 não tem nem erro, Esse aqui já vai vir, já vai vir com um Super Charizard e Shine Voador de três cabeças aqui, moleque. Confia, moleque. Vai vir brilhando pra tudo quanto é lado. Não quero saber de mais nada. Vambora. Ó. Que isso, cara? Ficou um pedaço do pacote aqui. Que loucura, velho. Meu, hein? Oxi. Por essa eu não tinha visto ainda. Bom, vamos lá. Turtonator. Medichan. Medichan. Ok. Azul Meryl. Opa. Opa. Temos um Lokis. Como é que é? Lokis. 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 E o que temos aqui atrás? Pô. Raio Fúria veio trolando, velho. Eu já tirei uns cinco Raio Fúria ancestral desse, velho. Troll, hein? Veio sacaneando. Vamos lá. Codiguinho pra vocês. Fique à vontade aí com seus Codiguinho. Vamos pro próximo, velho. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Podia ter dado bom. Mas tinha que ter um Raio Fúria aí pra... Pra... Avacalhar, né? Não tem jeito, mano. Vamos lá. Vamos de Palme. Palme. Minfo. Lechon, que é o Porquinho de Cria. Porquinho, 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 porquinho. Abismo da Área Zero. Tá bem focado? Tá. Espero que sim. Tá bem focado, né? Posso até aproximar um pouco aqui. Assim, ó. Pronto. Acho que assim vai ficar melhor. Abismo da Área Zero. Lapras. Olha ele aí, ó. O Lapras. Adoro, velho. E... Mi Enxal. Famoso nada, né? Código. E... Vamos pro próximo, moleque. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Cara, a quantidade de pacotinho que tá saindo aqui de casa é brincadeira, velho. É brincadeira a quantidade de pacotinho que sai daqui, velho. Eu fico imaginando esses caras aí que abrem 3 mil pacotes. O David Jones da vida aí. Caraca, velho. O cara que recorre esses pacotes lá deve ficar maluco, velho. Vamos lá. Temos aí, ó. Flatlin. Joutique. Beleza. Eldegoss. Taurus. Brilhou na quarta carta, hein. Brilhou na quarta, hein. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cling, clang, velho. Poderia ter sido coisa boa. Mas não. Mas não. Sempre assim, ó. Toma. Poderia ser bom, só que não, né? Ô, mano. Sacanagem. Vamos lá. Já me trollaram duas vezes, velho. Que vem uma brilhante ali na quarta. Aí tu acha que vai vir um negócio bom lá no final. Não vem nada. Não vem nada, mano. Não vem nada. Vai, vai, vai. Vamos lá. Tornados. Tornados. Salandite. Slowpoke. Brogadier. Tornados. Pokémon lendário. Coisa linda. E por último temos... Um drift brilhante. Troll, hein. Tornado. Tornado full troll, hein. Pô. Abrimos três, levamos nada. Lembrando aí que... Basicamente você pega um a cada cinco, né, cara. Acaba que vem uma carta boa a cada cinco pacotinhos, mais ou menos, tá? É mais ou menos assim que a banda toca. Eu vejo os caras arrebentando os pacotes de uma maneira que eu não consigo, cara. Ó. Eu não sei, cara. Eu vejo os caras abrindo isso aqui com uma facilidade, meu irmão. Tô tentando abrir de um outro jeito aqui, ó. E não vai não, cara. Sei lá como é que esses caras conseguem abrir esses pacotes com tanta facilidade assim, ó. Eu vejo o David Jones, ele pega, puxa aqui e já abre tudo. Eu falo, pô, mano. Não é possível, cara. O cara é muito forte. O cara tem uma pegada muito forte, velho. Eu só consigo assim, ó. Não é possível, cara. E não dá pra ficar treinando, né? Porque se eu pegar um pacote que já tá aberto, ele não tem resistência nenhuma. Vamos lá. Minfo. Lilep. Urzi. Opa. Maruaki. Quarta carta brilhou, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não é possível, cara. Rocha, Ferria, Maniam. Energia. E Codiguin. Poxa, velho. Poxa, já abrimos cinco. Ficamos com nada. Será que vai ser mais um daqueles vídeos, cara? Que a gente abre um monte e não pega nada, velho. Pô. Pelo amor de Deus, velho. Galera, mete as mãozinhas aí. Porque o negócio tá feio, cara. Vamos lá. Q-Bone. Flatting. Ansear. Veluza, moleque. Slowking. E um carro à costa. Jesus amado. RJK pra vocês aí. Mais um Codiguinho. O bagulho tá triste, hein, velho. Pô, tava animado. Já estou ficando amargurado, velho. Temos quatro pacotinhos aqui. Galera, pelo amor de Deus. Botem as mãozinhas aí, cara. Se vocês não botarem a mãozinha, eu não sei o que vai acontecer, cara. Sério. Sério. Eu vou deixar a mãozinha até na tela aí pra ver se a zika sai, cara. Porque tá complicado, hein. Tá complicado. Até desaprendi como é que abre o pacotinho. Pronto. Consegui. Vamos lá. Vou deixar aí. Antes de a gente revelar a última, a gente tira a mãozinha, hein. Clink. Electabus. Salazly. Opa. Brilhou, moleque. É o momento mãozinha, velho. Pelo amor de Deus. Vou tirá-la aqui. Vou dar aquela cuspidinha de leve aqui pra vir a sorte, moleque. Confia, confia. Opa. 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 Toma, moleque. Greninja X. Caraca. Aí deu certo, hein. Aí deu certo. Olha que carta linda, velho. Greninja X. Que coisa linda, meu irmão. Caraca, deu bom. Deu bom. Que carta linda, moleque. Olha isso, mano. Que bela carta. Essas cartas de água ficam muito bonitas, cara. Meu Deus. Finalmente, velho. Veio alguma coisa, cara. Veio alguma coisa pra gente, cara. Não tô nem acreditando, velho. Vou botar ele aqui, ó. Pra gente poder apreciar melhor. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Vem. 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 Vem de Greninja X, moleque. Tá aí, ó. Que coisa linda, moleque. Aprecie. Aprecie, família. Uma bela carta, hein. Achei bonito. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aí, ó. A pena é que vale pouco, né? Mas é bonita mesmo assim. Vai ficar aqui em destaque. Não é? Se o ring light deixar, vai ficar em destaque. Tá, o ring light não quer deixar, não. E aqui vai atrapalhar pra eu abrir. Bom, vai ficar lá no fundo. Sinto muito. Pelo menos veio um. Pô, graças a Deus, irmão. Pelo menos umzinho, né, pai? Pelo menos umzinho pra contar a história. Pô. O negócio tá feio. Vamos lá. Meditite. Grubin. Driflum. Veluza, boca aberta. Rapidash. Pokémon 5-1. Coisa linda. E um Duraludão. Tá aí. Mais um código. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Opa. Bom, temos dois Lapras aqui agora. Dois Lapras. Vamos lá. Lapras é bom. Lapras é bom. Lapras é bom. Não consigo, velho. Hoje eu estou péssimo pra abrir isso aqui. Ah, consegui. Ó, já começamos com Eevee. Gosto muito. Gosto muito. 1-5-1. 1-5-1 é vida. Vamos lá. Eevee. Ledba. Clank. Clank. Trompete de vidro. Trompete de vidro. Ai, meu Deus. Rapidash. Ah, não é possível, cara. Togedê Maru. Será que a gente vai terminar com uma só hoje, velho? Aí, ó. Ah, não, mano. Poxa. Será que a gente vai só de Greninja, cara? 10 pacotinhos só vai vir uma, mano. Poxa vida. Poxa. Poxa. Vem mais uma aí, vai. Só pra eu... Pô, pra me sentir melhor, vai. Vamos lá. Pâncer. Yamashk, moneque. Mienchau. Krabaule. Brilhou. Meu Deus, o que será que tem aqui atrás? Ah, não, velho. Grimms now. Porém, eu não tenho essa, cara. Eu não tenho, velho. Bem bonita, hein? Apesar de ser uma carta que não vale nada, ser apenas uma rara bem bonita, hein? Carta bem bonita, cara. Nossa, achei bonito demais. Tá louco. Energia. E Kodiguin. Bom, acabou que a gente ficou só com o Greninja. Porém, rapaziada, eu não tenho o Greninja, né? O meu foco como é completar a coroa estelar, pra quem não tem. Eu também não tinha essa daqui do Grimms now, né? Vale nada, mas pelo menos peguei mais uma pra coleção aí. Não é? Mais uma pra coleção. Tá bom. É isso, cara. Tem vídeo que dá bom, tem vídeo que dá ruim. Tem vídeo que dá mais ou menos. O importante é que quando você está aqui se divertindo, e eu também estou me divertindo, gosto muito de abrir essas cartinhas aqui, a gente ganha, né? Mesmo quando a gente perde, a gente ganha. Então, pessoal, muito obrigado de coração. Você que está assistindo os vídeos de cartinha aí. Já estamos indo para o segundo mês agora dos nossos vídeos. Lembrando aí, para quem ainda não está com os horários certinhos, segunda-feira, 18 horas, quinta-feira, 18 horas, a gente vai abrindo as nossas cartinhas de milhões. Valeu? Não se esquece de passar na Plus Power Shop. A gente se vê no próximo vídeo. E eu fui, moleque. Tamo junto.